Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Patflix de God of War. Sim, senhoras e senhores, estamos de volta. Episódio 3 do Patflix de God of War, Ragnarok. E se você tá olhando pra essa linda armadura e falando, Oxi, quando que isso aconteceu? Aconteceu no vídeo extra de exploração. Eu soltei ele, acho que ontem, de tarde. Eu tô produzindo bastante conteúdo de God of War, se tudo deu certo aqui. E aí teve esse vídeo extra explorando. Eu fui lá na Vila dos Anões, fiz a missão das mineradoras. Consegui o minério e consegui construir este conjunto de armadura lindo dos anões. Anões que são conhecidos em muitas das mitologias por suas habilidades, como a ferraria, né? Então é isso aí. Vamos, peraí, deixa eu vir mais pro lado aqui pra eu me centralizar pra galera que tem o toque mais ativado. Partiu, voltamos pra missão principal. Fica tranquilo, tá? Patflix é a missão principal. Ah, será que tem coisa pra fazer? Ah, pior que eu acho que não, né, mano? Como é que você tá, bro? Vocês sabem o que ele tá colocando no suposto ensopado dele, né? Legumes. Essas porcarias. Eles saem da terra. Isso não tá certo. É um argumento, tá? Mas também nesse vídeo eu fiz todos os upgrades possíveis, tá? Até vim dar uma olhada aqui, conferir, mas é isso mesmo. Todos os upgrades também foram no vídeo extra. Afinal de contas, vocês sabem que o Patflix é foco na história do jogo. Então, seguiremos na história do jogo. Vambora. Tem que jantar, essa é a minha missão, tá? A mesa aumentou. O Sintry falou que ia fazer a mesa ser maior, né? Cuidado, cuidado. Obrigado. Os jantares são bem legais. O último foi bem legal. Aproveitem. Aproveitem, amigos. Isso é o que veremos. Pronto, uma refeição digna de um campeão. Basta. Eu disse que não falaríamos mais disso. Sim, é claro. É. Eu não quis ofender. Não tô ofendido. É só uma palavra. O que atrapalha seu julgamento? Então, você acha mesmo que não é nada? A jornada que a mamãe enviou a gente? O que a gente viu em Jotunheim? Pra que foi tudo isso? Você não pensa nessas coisas? Todo dia. Mas eu não acho que ela quisesse fazer você correr riscos todos. Mas e se os gigantes contarem comigo? Que gigantes? Eu conto com você. Que fique seguro. Seja sábio. E pense como um homem, não como uma criança. E se a ida do Loki pro Bosque de Ferro for o único jeito... Você é o Atreus. Meu filho. E nada mais. Entendeu? Eu perdi a fome. Perdão, Kratos. Fui imprudente com as minhas palavras. Você devia comer. E quase todo dia. É o que recomendam. Eu não entendo. Por que tem tanta coisa sobre o Loki e o campeão e o Bosque de Ferro se não é verdade? Ele é tão... Miletão! Posso dar o melhor conselho que você ouviu hoje? E talvez na vida toda... Durma. É quando todos os problemas na sua cabeça se resolvem sozinhos. Tá. Claro, dormi. Maravilha. Eu falo sério. Eu também. Sai logo daqui, vai. Já saí. Nossa, eu meia com essa armadura, gente. Terror. 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 Eu vou copiar a estatua dele. Tipo. Três fios, hein? O cheio é maneiro. Precisa dar um significado. Eita, caralho. Sonho? Sonho? Não dá pra saber, né? Se é sonho ou se... Caralho. Que jogo bonito, mano. Meu Deus do céu. Eita, caralho. É. O que são? Se eu soubesse que sou um deus em Alphine, não teria me sentido tão mal por ter matado tantos elfos. O que tá acontecendo? Era uma máscara? Só de saber que somos deuses, eu já me sinto bem mais forte. Onde eu tô? Vocês só sabem falar disso o tempo todo. Façam alguma coisa ou parem de falar. Problemas medíocres de gente pequena. A gente já cansou de problemas medíocres de gente pequena. Lembranças. E não são das boas. Você quebrou o portão. Era o único caminho pra Jotunheim. O que você quer? Me solta! Pruma! Eu não entendo. Ei, não foge! Caralho, todo adolescente que tiver esse sono... Fudeu, né, mano? Porque a maior vibe... Fudeu, 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 fudeu. Dá pra parar? Ah! Ah! Eu tenho que sair daqui. Daí não é ali, então. Tá bom. Ele devia pagar pelo que falou da mamãe. Não. Mas nós somos deuses. A gente pode fazer o que? A gente? Quisera. Não. Não, espera! Não! Caralho, que pesadelo terrível, mano. Por que isso tá acontecendo? Essa faca é bem melhor que a da mamãe. Para, por favor! Por favor! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais um lobo. Pra onde a gente vai? Tá. Eu tava tendo um sonho esquisito e meio que acordei aqui. Esse é o Bosque de Ferro? Será? O sonho me trouxe pra cá? O Bosque de Ferro era metafórico, né? Deve ter sido, né? Já que eu tô aqui. Não era um lugar físico. É uma metáfora. O Emir falou. O Emir. Cheiro? Que cheiro? Ah! Deve ser do Fenrir. Queria que ele estivesse aqui pra te conhecer. Emir. Vocês são muitos, né? Que cheiro é esse? O ar daqui é... Sei lá. Mais doce? Deve ser dessas árvores. Ai, caralho. Vocês me diriam se fossem me devorar, né? É brincadeira, né? Eu nunca vi uma floresta assim antes. Por aqui? Por aqui? Onde é que ela está? Ainda não terminei esse. Ah! A tinta é feita da casca de árvores do Bosque de Ferro. Elas absorvem as lembranças da floresta para a pintura também se lembrar. Lembranças do passado. Do futuro. Não quero manchar de sangue. Mano, que linda que ela está aqui. Design absurdo. Nos trailers já era bonito. Mas, mano, está muito bonito no jogo. Oxi. Puberdade, caralho. Relaxa. Eu fui maldosa? Um pouco. Ai, droga. Eu já estou estragando tudo. É que já faz muito, muito tempo que eu... não converso com alguém. E estranho pode ser bom. Valeu. Vamos de novo. Sou o Angry Boda. Você deve estar cheio de perguntas. Sim. Me segue. Terá suas respostas em breve. Que foda, mano. São algumas. Olha os detalhes no cabelo da Angry Boda. Que foda, mano. Que foda. Você disse que sabe quem eu sou. Olha o movimento. Eu disse que você vai ter suas respostas logo, Loki. Tá. Esse não é o seu nome? Não. É meu nome, sim. Eu sou o Loki. Hum. Fala. Nossa. Que coisa linda, bicho. Caralho. Liberou tudo. Espera aí. Mas será que liberou? Eu queria que liberasse essa magia aí. Caralho, mano. Muito da hora, tá? Mas eu já vou mandar logo aqui, porque já dá um boostzinho na minha flecha. A habilidade passiva é sempre gostosinho de colocar, né? Mas liberei a árvore inteira do Atreus, né? Eu vou por outro caminho. Onde eu tô exatamente? Eu tava numa névoa estranha. Dizem que o Tandaz desorienta muito. Mas tá seguro aqui no Bosque de Ferro. Então, eu achava que o Bosque de Ferro não era real. Não é genial? O Dinos vai procurar a floresta dos gigantes e achar que ela não é. A floresta dos gigantes. É assim que alguém chama. Ou chamar. O que é isso? Um broche. Que grande. Comparado com? Não achei que os gigantes tinham que ser... Gigantes. Gigantes. Então, o que você tá fazendo aqui? Pintando, pegando comida, sobrevivendo, preservando o que dá. Mas por que esperar por mim? Porque o meu destino é te contar o seu. Cuidado! Caralho, olha as magias dela, velho. Que isso, mano? Olha o bicho pintando inteiro. Que foda, velho. Caiu! Deixa comigo! Que isso, mano? Que dó da... Caralho, velho. Que muito foda. Que muito foda. Eu te ajudo! Não tem repouso, esse rapo, hein? Obrigada. Valeu. O que você estava fazendo antes de vir pra cá? Sobrevivendo ao fim do Winter. Espera. Ó, ó como fica o G1. O que você aconteceu aqui? Você já conhecia? Já. Eu vou por cima, mas continua seguindo em frente. Caralho, e tá muito louco assim. Por quê? Por que que tem Draugers aqui? Não faz sentido. Por que que a gente tá pegando materiais, né? Quer dizer, então a gente não tá fisicamente, a gente tá nem mentalmente. Que não só, a gente tá espiritualmente. Queria ver o que o Brock e o Cingri diriam disso. Quem? Ah, eles são meio que... Meus tios? Mais ou menos? Vocês gigantes de Midgard estão estranhos. Eles são anões. Ainda estranhos. Não acredito que tem pesadelos aqui também. Pois é. Caralho, ou o lugar é protegido ou não é, né? É meio protegido. Protegido só do Edim. Como que eu pego esse treco aí? Eu quero esse treco. Você gosta de quebrar as coisas? É só uma coisa que meu pai... Quer saber? Esquece. Mano, é muito gostoso o Arc Flash do Atreus. Puta merda. Os caras fizeram uma gameplay de arco, filho. Valeu! Pera, o quê? Nada, parece que tá no caminho certo. Tá! Sim, verdade. O que eu faço? Pronto! Tudo bem aí? Tô bem. Conheci uma gigante. Que talvez controle o meu destino. Desculpa. Só tô feliz de falar com você. Ibex Furioso. Enfoco o Ibex Pegtral pra ser cavalgado e que investe contra inimigos. Em armas. Ibex Furioso. Quero muito. Eu vi isso aqui no trailer do jogo. Nossa, 2k de XP pra upar o bicho. Mas tudo bem. Como que eu... Ah, é a runa. Então deve ser no L Bolinha. Não, é no R2. Ok. Ok, errei. Errou! É um país da Europa. É uma floresta mágica. Tá tudo ótimo, né? Sim. Eu tô só... Numa floresta mágica que não devia existir. Conversando com uma gigante que... Uou! Peguei! Valeu. Eu acho que ainda tô pegando o jeito. Pra onde vamos? A minha mãe registrava as visões, profecias dela. Achei que ia querer ver. Cadê seus pais? Não tão por aqui. Eles... Olha, eu sei que você tem muitas perguntas, mas... Não é essa. Desculpa. Caralho. Eu também tô cheio de perguntas, bicho. Porra. Caralho. Yes. Yes. Shopping tinta. Opa! Sem outro. Que isso, velho? Dispare na poeira roxa pra detoná-la. Valeu. Tá? Você também. Muito irado, tá? Muito irado. Inesperadíssimo. Tá, claro. Espera. Tá. Pode ir. 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 Hã? Quê? Vai. Tá bom. A corrente, a corrente. Posso ir devagar? Uhul. Ai, sacaneou, hein? Ai. Ai. Pia da mãe, pegou um atalho. Tinha ganha cara. Invocar Falcão, segundo quadrado para invocar o Espírito Falcão de Angrboda e liberar um poder mágico gigantesco. Ai, que dor, safada. Calpa! Cara, olha como fica o chão, velho Pô, muito foda, bicho Eu não tô conseguindo desculpa, chat Eu vou focar na gameplay, Mag Tá muito legal isso aqui Aqui Forra Isso não é magia banir? Onde acha que eles aprenderam? Chegamos Você mora aqui? Por aqui Estão alimentando um lobo E será que é aquele lobo que roubou o sol lá? Angry Boda Tem uma garota aqui no bosque de ferro O nome dela é Angry Boda É assim que fala, né? Já esqueci E ela tem a mesma idade que eu E é uma gigante também Ela é muito engraçada Faz pinturas e é amiga dos lobos daqui Ela é diferente de todo mundo que eu já conheci Ela disse que esperou a vida toda pra me conhecer O que é bem bizarro É uma pressão enorme Tentar ficar à altura das expectativas Que ela tem em relação a mim Eu só tenho que ficar calmo Pra entender melhor tudo o que está acontecendo aqui Mas, nossa, tem tanta coisa acontecendo E tão depressa A comandade é foda Bicho apaixona Viragado Muitos gigantes acham bonito Descobrir e seguir o próprio caminho Mas é claro Que tem os que veem o futuro E ficam Abalados Pronto? Sim Tô pronto Eu já vi isso antes Onde a gente espalhou as cinzas da minha mãe Tava lá na parede Tudo já tinha acontecido Bem como mostrava Mas Aqui tava danificado Ah, é a gente O que tem nesse saco? É eles dois Ele é um proboda Quem será esse? Uma espada Ele tá tirando flechas Num cara com uma espada Pera Não 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 tá certo Isso não pode ser verdade Não 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 é verdade O Bosque de Ferro não é real Nem o Utangarde Nada disso é real Calma, calma Tá tudo bem Tá tudo bem Tá tudo certo Vai ficar tudo bem Olha pra mim Ei, ei, ei 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 Ei, ei Se acalma Calma Tá tudo bem Respira Ei, ei Respira Respira Ótimo Isso Viu? Tá tudo bem Calma Agora volta Tá tudo bem Você tá bem Desculpa Eu não sei o que aconteceu Não, não se preocupa Acontece com todo mundo Isso? Acontece com todo mundo? A parte do lobo, não Mas ficam com medo do futuro Esse não pode ser meu futuro Mostrou que eu vou servir ao Odin e que meu pai vai morrer Não é possível Olha, é assim que as coisas vão acontecer Quanto antes aceitar, melhor Ai, droga Foi mal, Loki Olha Só esquece isso agora Esquece o futuro Esquece o Loki Você é um gigante E... Você tá claramente descobrindo poderes que ainda não entende Vem, vamos dar uma volta Você pode me dar uma mão E eu posso te ensinar Você sabe Coisas de gigante Vem Coisas de gigante Ai, cara O que a história desse jogo tá guardando pra nós, né, mano? Loki, eu preciso de ajuda com isso O que é isso? Aqui, me segue Pra onde a gente vai? Arranjar comida Plantar umas sementes Coisas que eu sempre faço Mas antes Quero te apresentar a alguém Que bonitinha Prazer em te conhecer Caramba Ela... Ela é grandona, né? Uhum Sobe Boa, garota Ganga Ganga Então Você deve ter ouvido sobre o campeão dos... Iotna? Ouvi Você Quer que eu te chame assim, então? Ih, caralho Loki, tá bom Claro Campeão Pra onde você disse que a gente ia? A gente tem que pegar fruta Dá pra achar uma, seguindo o rio Tá, eu tô controlado Aquelas flores ali Silêncio Eu... Tá bom Não Esse é o nome delas Só crescem em Nyotunheim Eu e minha mãe Cochilávamos nelas Quando ela e minha avó brigavam Era um dos poucos lugares Onde ela se sentia em paz Ahá, aqui tem uma Vamos pegar Pra quem é? Os lobos também comem Nunca vi uma fruta assim antes São boobes verdes Minha mãe me fazia comer uma todo dia Pra dar força O gosto é horrível Pelo visto funcionou O gosto é horrível E as fadinhas aí? O que é isso aí? Cara, que bicho feio, mano Você que cuida deles? Sim Eles são bons amigos Quero conhecer mais deles Quantas frutas mais você quer? Já quer ir embora? Não É que... Pelo visto eu tenho que salvar meu pai Tenho medo O que? A gente tem tempo Tô vendo umas frutas ali Vamos pra lá também Sobe Falou comigo ou com o Yaki? Eu te ajudo Valeu Boa De nada Gente, que bonitinha Depois de você Escuta Eu sei que a gente tá se divertindo e tal Mas Talvez seja bom a gente falar Sobre o que você viu no mural O que eu vi nunca vai acontecer Eu não vou me juntar ao Odin Se isso fizer o meu pai Se eu aprendi alguma coisa com a minha mãe Foi que essas coisas acabam se realizando De uma forma Ou de outra Eu aprendi com o meu pai A não me deixar abalar Mas Não dá Com isso não dá Se eu acreditar aquilo que o Cindy falou Se eu acreditasse no destino Eu não lavava tanto a minha mão, né? Beleza Como é que eu tô curioso, eu tô Pra saber o que vai acontecer Sabe Eu até já pensei em ir pra Asgard Mas nunca faria isso Ah, é? Meu pai não me ajudou a descobrir meu destino Mas quando o Odin e eu ficamos sozinhos Ele quis me mostrar Ficou sozinho com o Odin? Ele podia ter te matado fácil Tome Agora, também é aquilo, né? Ele é meio gigante Meio deus, né? E ele é Por gigante, ele é nórdico Como sabe quando tão maduras? Meus pais me ensinaram Meio que tem que adivinhar Então você não sabe tudo o que vai acontecer As coisas maiores eu sei Ah, a Yala não vai passar por ali Agora dá Ai, que bonitinha, gente Pegar ingredientes Alimentar os animais Faz isso todo dia? Se eu não fizer, eles morrem Parece muito pra alguém da sua idade Da nossa idade É Certo Numa das últimas conversas que eu tive com meu pai Ele me pediu desculpa por não ter me protegido E por eu ter crescido tão rápido Pelo menos ele se desculpou Pais sabem se expressar, né? Fala isso pro atraso Hum 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 É É Literalmente o deus da enganação Um mestre da enganação Tchau, Yala Obrigado Como é que eu faço agora? Qual foi? Ué Ah, tá As bubi verdes vão nesse balde Ué Se eu precisar, tipo Consertar meu arco e tal Eu posso Sim, tem umas coisas na minha caixa de ferramentas ali Aliás, deixei uma coisa na caixa de ferramentas pra você Nos encontramos perto da Yala quando quiser ir A gente pode ficar um tempo aqui? Sim O quanto você quiser Trás do campeão dos Jotnar Uma armadura confeccionada de acordo com uma profecia e entregue a quem será o campeão do próprio povo Arco Jotnar, aumento dano de condição de flechas rúnicas Boa Tá Madeira de Idalir Ou eu posso melhorar o meu arco de garra, né Ou eu posso criar o meu arco de Jotnar Equipei ele, beleza Deixa eu ver a tua armadura Acho que eu prefiro a marca dos irmãos, hein, mano Eu vou colocar por um tempo, só pra É, mas eu preferi a outra Tá aí, qual é esse? Eu pintei esse com a minha avó Eu não era tão boa antes E agora? Agora eu vou colher as raízes de vista que eu misturo com elas A não ser que você ainda queira ir embora Não Eu posso ficar Eu Eu quero ficar Nossa, gado Quer dizer Desenhar O que você desenha? Várias coisas Monstros Artefatos Qualquer coisa que meu pai e eu vemos nas viagens Ah, o seu pai é artista também? Não Imagina o Kratos fazendo um desenho Tem umas raízes por aqui Calma, garota Você consegue Você tem algum animal que pode É Ir mais rápido? Desculpa, Yala É claro que eu tenho Mas eles não conseguem levar nós dois Assim é bem mais fácil Entendi Garupinha, porra Eu peguei essa Tem outra adiante Pega só o que precisa Viu? Aqui, achei Parece uma pata, né? Coisa esquisita Não precisa disso Açaíza sai fácil Ali Só tira um pouco É só torcer e puxar Assim? Exato Caralho, a mina aqui, ó Cê é louco Ela não gosta de mim, né? Gosta sim É que, além de mim A única pessoa que ela conhecia Não... Droga, não come! Caralho Ai, Yala Porra, que do caralho A fura do Loki Irei virar um lobo, velho Eu te ajudo Eu te ajudo Eu te ajudo Eu te ajudo Tudo bem? É estranho quando eu mudo Tipo, eu perco o controle E não quer perder? Pelo menos tem raízes aqui Vai recolhendo elas Enquanto a gente procura uma saída Ué, e aí, Yala Ela caiu, porra É Não foi uma perda total Hum, esse é dos grandão, hein? Ah, sai fora, irmão Vai pra águia Vai, menina Pra águia Boa Ah, nem ferrando, velho Vocês não podem... Não, porra Bora Deixa comigo Nossa, que da hora Não vou arrancar raízes por um tempo Não foi você Parece que eles abriram um caminho por ali Vamos alcançar a Yala Antes que eles voltem Ele faz igualzinho O pai dele faz, né? O pai dele Tipo, vai na frente Deixa ele ir na frente Você tá bem E você, Loki O que você sente quando muda? Só Raiva Essa raiva fez uma parte sua libertar a fúria do lobo Será que você não tem que achar a parte que guia ele? Como? Você pode lutar com várias emoções no seu coração Não só a raiva Se ela te descontrola A outra pode te ajudar A se controlar Uou Você gostou, não foi? Talvez Voltamos É Vamos deixar as raízes nesse balde aqui à esquerda Aí Eu quero te mostrar só mais uma coisa Nossos brancos Você tá bem? Tô É só que É melhor a gente voltar em direção à água Por aqui Vamos ficar aqui mais um pouco? Acho que eu quero Sei lá Arrumar umas coisas Sim Não vamos ficar mais nada não Vambora Você se transforma em algum animal? Ainda não Mas isso talvez seja possível pelo seu lado deus Não o gigante Ah Mas obrigada por lembrar Desculpa Brincadeira Pelo túnel à direita Yala É pra lá que a gente vai Sem saída Foda Eu gostei desse feitiço Ele esconde bem esse lugar Ele é irado Porque ele reconstrói as paradas Não temos mais gigantes Quando viemos Não tem vontade Podia deixar eu atirar de cima do bicho aqui né Mas beleza Deixei bastante tempo atrás Que alma é essa na sua faca? Quê? Tem Tem uma alma Dentro da sua faca Você não sabia? Não A alma de quem? É melhor deixar ela onde tá Até você descobrir isso Como? Eu não saio por aí Roubando as almas dos outros Alma de quem? Caralho Será que é do filho do Thor? Relaxando Vamos ver quantas vezes pula Você quer tentar? Parece fácil até Ihhh Quer ajuda? Não Acho que eu entendi Que tal Que tal Isso pôr Tá rindo de mim é? Eu não tô rindo de você Eu Não tá? Tô rindo da situação Aham Tá bom Talvez Eu precise de ajuda Você consegue Joga mais rente Você só tem que soltar a pedra No tempo certo Certo Olha isso Ah Desmessa o louco Mas sob o seu controle Saiu Sac Ai que bosta Tentei dar um ataque Meu dedo travou aqui Ai Caralho Musquei Nossa Tava perdendo quadrado Pra bater Caraca Loucaço Beleza Eu queria mais inimigos Porque eu queria mandar essa aqui O lobo me dá uma curadinha Faltar um Faltar um Onde? Nossa Perdidaço Aliás Acho que meu último arremesso não contou Ah Isso conta Um droga saiu da água Desculpinha Depois a gente tenta de novo Na verdade não Tentar agora Porque aparentemente tem um esquema Aqui Vamos pra baixo daquele ar Vai ter depois não Ah Te lascar Me sequestrou dos meus sonhos Me respeita Vai lá Muito bom Ó Tem que jogar antes Tem que jogar antes Ah Sou brabo Você viu? Respeita Tá Tem baú ali Aonde? Tem coisa na boca? Não Bora lá Pegar o baúr Baúr E agora? Eu tenho uma coisa pra você É Um presente? É pra eu Ficar com medo? Não Ah Eu Não tenho nada pra você Tô louco Aí deu aquele Aquele impulso Hein Um mineral refinado Da centelha do mundo Um lugar onde Caos e ordem Prosperam juntos Refinamento de pedra rônica Deve upar o arco Tá Eu posso te perguntar Uma coisa? Claro Você Nós somos Os únicos gigantes Que restaram? Mais ou menos É complicado Eu quero saber Vai ser mais fácil Eu te mostrar Bom E a minha profecia? Se ela for real O que você acha Que eu devo fazer? Não importa É impossível mudar o destino Tente o quanto quiser Mas vai acontecer Do mesmo jeito Você tá dizendo Que ninguém mudou O próprio destino? Nunca? Quer dizer Claro Talvez alguns detalhes mudem Mas o fim Permanece o mesmo É melhor trilhar O seu caminho Do que lutar contra ele O que é isso? Um elevador Aí ela vai ficar aqui Um pouco Vamos subir Para Você não parece Muito empolgada Pra me dar o presente É porque é sinal Que o fim tá chegando O que significa? Você Vai ver Quando a gente chegar Tá estranho ainda 2k de XP Holy Caralho Deixa comigo Deixa comigo Desouvido Pega essa Uns bichos esquisitos Né? Esses aí Foram uns drogars Diferente Esse capítulo Tá me deixando Todo meio intrigado Eu te ajudo Cara Se eu como direitinho Com ela Deixa comigo Águia Vai Caralho 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 Viraluba é muito pica, tá? É aqui que termina o primeiro jogo, né? Que aula, né, mano? Aulas! E aí faz igualzinho o pai dele. Ah, mais esferas. Espera, já viu isso antes? Não essas, mas achei algumas em Midgard. Onde? Nos murais da sua mãe. Ah, mas isso... Tem mais por aí. O que são? Olha aqui. E aí, Hatsi. Roder. Gente, bonitinhas as bolinhas O que? Gente, bonitinhas as bolinhas E foi aqui Que acharam paz Agora são sua responsabilidade Desculpa, chato, se barra no microfone Tem certeza? Bom, foi a visão da minha mãe Quando a hora chegar, vai saber o que fazer com elas E quando é isso? Eu não sei Vamos voltar E isso é Muita responsabilidade É sim Mas é sua Oi, você tá bem? Tô Mas pra mim esse é o fim Eu acho Agora que isso tá com você Meu papel nessa história Acabou Podia vir comigo Pra enfrentarmos o Odin juntos Se fosse pra eu lutar junto com você Eu não ia desaparecer da droga do mural no meio da história Entendi Bom Melhor deixar eles juntos Não acha? Vai, vambora O pico mais alto dos reinos A última vez que eu estive em Jotunheim foi com o meu pai Conhece os dedos do gigante? Eu espalhei as cinzas da minha mãe lá Parece que faz tanto tempo Tá Pô A sua história não tenta acabar só por causa de um mural idiota Eu sei Quer dizer, eu tenho planos É só que A parte dos gigantes acabou O que isso me torna? Uma amiga? É, meu irmão Tu não é, porra Tu não tá na Tu não tá mais nos mural E aí acabou Sua vida é baseada em desenho Tu é um gibi Tu é o Batman, porra Me ajuda aqui É melhor a gente voltar até a Yala Tem alguma coisa estranha Eita, que isso? Cara, o que não me falta é habilidade interessante pra bater em bicho, filho O Lockzinho tá como? Nervoso Ah, que mentira, hein, mano Ataque imatizado do caralho Delpa Bando Ataque imatizado do caralho Uo Então, essas esferas são o que restou dos gigantes? Não de todos. Alguns desapareceram. Mas onde eles podem estar? Em nenhum lugar dos nove reinos. Até onde se sabe? Cara, mas o Kratos... Não é possível, mano. O cara não saiu de uma mitologia pra tá mortinho no mural da outra mitologia. E aí, é isso aí, tá ligado? Não é possível, mano. E neném nórdico? Como que a mitologia nórdica tá prevendo o futuro do cara, velho? Não conta do bosque de ferro pra ninguém. Nem pro seu pai. O que mantém esse lugar seguro é que o Odin não está procurando por ele. Minha magia afasta a vida selvagem. Mas se Asgard suspeitar... Entendi. Desculpa. Não conto pra ninguém. Ué. Até agora era... Ai, acabou a minha presença no mural. Não posso mais. Então, vambora? Alô? 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 Acho que... Acho que temos um bug, hein? Acho que temos um bug. Pera aí. Tinha que ter acontecido tudo aquilo, mas com o elevador andando. Trava o elevador, normal. Que no prédio acontece também. Quem acredita que esse lugar existe? Vai ser uma baita surpresa. Loki, não conta do bosque de ferro pra ninguém. Nem pro seu pai. O que mantém esse lugar seguro é que o Odin não está procurando por ele. Minha magia afasta a vida selvagem. Mas se Asgard suspeitar... Entendi. Desculpa. Não conto pra ninguém. Não conto pra ninguém. É, mas é muito pica. Que bonitinho, gente. Nossa, oi. Tchau. Ai, meu Deus, gente. Amei, Alan. Sumidouro de Eid. Eid também era o broche, né? Matou uma flor. Mano. Se a gente acender mais tochas, vai dar pra enxergar, acabar com eles e pegar o que eu quero. Vamos lá. Vai na frente. Eu acendo as tochas. Olha lá, ó. Perdidaço lá atrás, ó. É fácil se perder aqui, né? Pera que escuro demais, mano. Relaxa. A gente se vira. Já comigo. Que cheiro estranho. De água velha. Cheiro de água velha. Acho que estamos perto de outro ninho. Ah! Prontinho. Ah, muito melhor. Eu peguei esse aqui, hein? A hora que eu vejo o bagulhinho azul na tela, velho, é um alívio. Me dá Люб. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Ah! Já era! Um pouquinho disso, um pouquinho. Ele é o ninho, né? Ainda não foi não, caralho Agora... Mano, é muito escuro Que aflição, velho Vocês não estão enxergando nada também não, tá? Inclusive, eu creio que é essa a ideia Porque Não dá pra chegar nada Nada, nada, nada É bem mais frio aqui Você não viu em medida Tá, aqui a entrada É, deve ser por aqui Opa, sem essa tocha Boa A ponte, parece Chá comigo Chá comigo Chá comigo Minha lanterna acendeu no tranco Vocês viram? Pego Beleza Ah, nossa Aqui minha lanterna fica muito forte Do nada Mas só ali também É sério Esse lugar não era tão violento assim, não Deu Fica esperto E pode ter os dinos desses lá em cima também Entendi Ai Eu te ajudo Prontinho Hum Cara, eles estão caindo do teto, hein, mano Deixa comigo Ah, tá Eu vou subir pra pegar o ninho Entendi, entendi, entendi Beleza, parece ser o caminho da volta, né Baú Que eu volto Então deve ser pra cá Tive uma ideia E se você viesse comigo? Pra onde? Midgard Os outros reinos Qualquer lugar Não é uma boa ideia Então não Precisou de mim, Rai Foi gentil da sua parte Mais um atalho Mais um atalho Ok Acho que tem outro por perto Prontinho Tá Muito melhor Pronto Opa Que beleza Potência rúnica Garra tirada de uma cria de grande gavião Rabrok Tem propriedades rúnicas Ok Mas não é aqui Ela falou Eu acho que tem outro perto aqui Ok Ai Não tô pronta Caralho Beleza Tá De onde eles estão saindo, mano Não é de baixo Ué Ah O negocinho aqui Me puxa, né Na direção Ah não Ele solta o pozinho Na direção Então deve ser ali, ó É ali dentro, tá É aqui Mas eu não faço ideia De como é que eu vou pra lá Já achei Vai, vai, vai Aí Dá o papo, hein Deixar o mapa escuro Não foi uma boa ideia, não Onde que volta Lembrado de a gente ter entrado Meio que por aqui Mas não Ah, era uma caverninha, né Tipo pra esse canto Assim Era tipo uma caverninha Eu perdi esse bagulho iluminado Aqui Mas era tipo uma caverninha Eu acho Ou era uma corda Sei lá Aqui, garota Essa aqui, ó Ah, uma perk será não Dá pra entender Porque estão com raiva Destruímos os ninhos Foi necessário Ela não tem porta Moleque, quatro anos bate, viu Nossa Tchau Tchau Hã 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 Tchau Cara, o meu combo de joga-pumacinha e flechada é muito forte, velho. Bora de lute. Tô. E você? Pronta pra ir embora. Ô, delícia. Desacelera o tempo e pressiona R1 pra disparar três flechas? Caralho. Eu uso qual? O que eu tô usando no momento? É uma bela flechada isso aqui, mas deixa eu ver. Desacelera o tempo e pressiona R1 pra disparar três flechas potencializadas. Caralho, quero muito. Isso eu vou até upar. Muito bom, mano. Calma aí, relaxa. Tá em choque pra caralho. Cheguei perto da mina e ela pulou, velho. Eu achei que saber meu destino ia mudar alguma coisa, mas eu ainda sou só eu. Foi assim com você? Você sempre vai ser você, Loki. Só tenho que começar a aceitar isso. E você conseguiu aceitar? Eu achei que sim. Mesmo caminho de volta? Não. Ao redor do sumidouro. É mais rápido. Ela, vindo atrás, que bonitinha. Ih, mas a gente vai precisar cavalgar, né? Eu queria te perguntar. Sua mãe tinha visões. Todos os gigantes preveem o futuro? Alguns, sim. Com sonhos. É mesmo? Eu sonhei com o Thor uma vez. Thor? E se realizou. Ele apareceu na minha casa. Apareceu? Pra mim, parece mais um pesadelo. É. Foi tipo isso. O que é isso? Vagalume? São perigosos? Essa é boa. Até que é legal. É. Na hora certa. Do que? Ah, nossa. Nossa, da hora. Eu sei que as coisas andam estranhas, de várias formas, mas estou feliz que você veio. Eu também. Que da hora, né, mano? Ter vagalume, né? É mais legal com isso. Tipo, de todos os bichos, né? Posso voltar quando eu quiser. É o único que existe. Quando? Eu não sei. Depois que a poeira baixar. Tipo, depois do Haglerok? É. Claro. Acho que eu vou estar livre. Eu não sei. É. Vamos, garota. Você consegue. O que tem aqui? Um atalho. Boa, garota. Você consegue, Yala. Eu acredito em você. A Yala tem que descansar. Ah. Eu falei sério antes. Sabe, sobre as suas pinturas. São muito boas. Ele é muito ruim, né? É. Está funcionando? Pergunta de novo, hein? Até que enfim. Mas o que... Não adianta reclamar. Agora. Ah, droga. Quem era aquela? A Krila. Ela... O que houve com ele? Eu não... Sinto nada. Não tem nada para sentir. A Krila afugentou a alma dele. Sabe onde ela mora? Vai fazer o quê? Já enterrei lobos demais nesse inverno. Vem comigo. Caralho, eu pensei que ele estava acabando. Cuidado. Essas criaturas são rápidas. Deixa comigo. O que é essa? Vocês não podem só ir embora. Já era. Beleza. Está pronto. É já, né? Porque é um lugar escondido, mas não é um lugar que tem paz, né? Estou apelando com a melhor técnica que tem, filho. Ela joga... Ai! Fozinha mais explosão. Se a gente vir a Krila, não faz nada drástico, tá? Por quê? Ela é minha avó. Quê? Ela nem sempre foi assim. Quando descobriu que o meu pai não ia fazer nada para mudar o destino dele, ela... mudou. Entendi. A gente tem que dar um jeito de passar. Eita, caralho. A Krila é a avó da Angriboda. Normalmente, eu ficaria animado só de pensar em conhecer mais integrantes da raça dos gigantes que restaram. Mas a reação dela com a Angriboda é no mínimo tensa. E não do jeito que eu e meu pai éramos antes da nossa jornada. Parece que a Krila fez alguma coisa de ruim para a Angriboda e que ela mudou depois do pai da Angriboda se recusar a desafiar o próprio destino. Mais cedo, vimos um animal sem alma. Será que a Krila está roubando as almas dos seres vivos? Caralho, pesado, filho. Tem uma marcação aqui de subida, de escalada, sei lá, mesmo. Dá pra ver alguma coisa do outro lado? Olhando. Não tem isso. O que é isso? Nossa, essa habilidade é muito forte Alguma coisa cuspida em mim Tô com medo da grila, velho Muitos gigantes viveram aqui? Com o tempo? Você quer saber da sua mãe? Ela teve uma vida inteira antes de eu nascer Mas eu não sei nada sobre isso Sinto muito Eu não sei nada sobre ela Sua mãe deixou o caminho dos gigantes bem antes de eu nascer Ela foi fazer rebelião com... Por que será? Bom, também porque os gigantes meio que sabem o destino, né? Isso é um jeito de você manipular o destino Lata, vai! Essa é a casa da Grila Tá tudo escuro Ela deve estar vendo as armadilhas Mas deve ter mais animais lá Temos que ser rápidos Ali em cima tem outro jeito de entrar Vamos ver como a gente chega lá Tá, vamos lá Facilho Subo aqui Subo aqui Subo aqui Hum... Tá bom Até aqui foi fácil Ah, já achei ali, ó Caralho, ela pula muito Caralho, ela pula muito Cara, eu vou fazer um caminho pra você Por que a Grila precisa das almas dos animais, afinal? Ela revive momentos da vida deles E sente limpo O vento no pelo enquanto correm Só se preocupando com o que caçar e onde dormir Mas... Não é real Ah 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 Shhh Shhh Uh A Grila ainda tá fora Nossa Essas coisas são enormes Cadê o lobo? Tem uma porta pro porão aqui Talvez ela prenda os animais lá A chave já tá na fechadura É só virar Loki A gente já sabe o meu futuro E não somos mortos pela sua avó, Ney Tá lá Funciona assim Ué E funciona como, caralho? Ô, na moral, mano Não faz o menor sentido Melhor a gente ir logo Mas como é que a gente vai pegar essa porta? Ah, aqui ó Achei ó Quase... Consegui Achei ó Acho que estou ouvindo uma criatura no fundo do porão Eu também, mas não ouço a voz Será só pelo Hacksilver? Que estranho Espera, deve ser para cá, não Aqui é onde eu quebrei o bagulho, aqui é da onde a gente veio, né? Tem que ter um outro caminho, mano Aqui, ó Foi porra, vambora Caralho, mas aí foi maldade, hein, mano Os caras colocaram um cantinho Caralho Nossa, é uma serpente Eu não sinto nada É como da outra vez Ela tirou a alma Não tem muito como ajudar Segura O que você... Você... Não tem um gigante menos preferido Né? Que? Esquece Esse aqui Não Não pode Sua mãe disse que eu saberia usar isso É, depois E eu acabei de te entregar Eu sei Mas Não vão se esconder pra sempre Né? E não dá pra deixar ela morrer Foi inteligente Eu não tinha pensado nisso, não Na verdade Na verdade, não sei fazer essa parte Tá Vamos juntos? Vecchia 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 Pera É isso? Pra onde vai? Deu certo? Eu... Eu não sei Aqui Você já vai desistir? Eles são sua Não é isso Não é Eu só Acho que fico melhor com você Ué Ué Cadê o lobo, porra? Desculpa Eu só A gente tem que sair do jeito que entrou Ela não pode saber que viemos É melhor devolver a taça quando for a hora Vai dar merda, mano É agora Pera, de roubar a casa da velha Calma aí Calma aí que eu vou roubar a casa da velha Ah, não vou roubar nada da casa da velha, né? Ah, taça Se esconde Já chega de chorar Você vai se esquecer logo Mas ela vai matar ele Não Porque a gente vai impedir Eu vintei isso por muito tempo Ela não tá bem Caralho, velho Caralho, velho Tamanho da gigante Que bem uma alma pode fazer, hein É só um recipiente de dor Eu quase te invejo Tá bom O caldeirão Sem ele Sem ele as almas são inúteis Eu distraio ela Você solta o lobo Aí a gente quebra o caldeirão Certeza? Não Nenhuma certeza Aqui Vai Mamã Eu mandei Nunca mais voltar Isso, olha pra mim Esqueci muitas coisas E você se recusa a ser uma delas Não tem que ser assim Se o Ragnarok tá vindo mesmo Você não prefere encarar ele comigo? Tudo o destino Já fez por alguém É o destino da sua mãe Onde são os jovens É o destino Seu pai Se casar Se for Algo imbecil Não vou resistir de você Fudeu Você trouxe um amigo Aqui Aqui Nossa Vixe, agora o pau vai comer Fica Caralho Saiam da minha casa Por aqui Me seguem Por aqui Isso mesmo Fujam Por aqui Dá pra voltar Pra cozinha dela Onde vocês estão? Você quer mesmo voltar lá? A gente tem que voltar Eu tô ouvindo vocês Com quem será que o pai dela Casou, mano? Consigo Relaxa Fudeu Fudeu, velho Ai, cacete O campeão dos Jotunar Aqui Na minha humilde casa Você vai ser um bom cavalariço pro Odin Cala a boca Ele vai ser um ótimo pai Você vai esquecer É a coxante Acerto, galera Pra que Vocês vieram aqui Não Sai daqui Eu tenho que sair do chão Que? Ai 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 Ah! Bringante! Pão! Ah! 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 Angri-boda, cuidado! Sai do balcão! Gigantes! Deporáveis! Os dois! Tem um hotel aqui, viu? Você tá? Eu vou ficar jordoada! Ah! 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 Me dá no... Tome! Menina! Não tá falando sério! Que que? Bringante! Pão! Não vão destruir ele! Por que você... Cacete! Assim, menina! Eu não fiz nada! Você tem que parar de roubar uma! Isso é tudo que eu tenho! Tome! 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 Vai, vai, caralho, vai! Vai, cacete! Caralho! Não! O que vocês fizeram? Eu salvei você! Eu devia ter te jogado pros solopos assim que te tirei da barriga da sua mãe! Saiam! Saiam! Não! Não! Você acha que fez alguma coisa aqui, netinha? Você não é nada! E nenhuma pessoa vai lembrar de você! Nem mesmo Loki! E você também vai ser um capítulo esquecido na história dele! Ele vai estar ocupado demais chorando pelo pai dele! Se eu te ver de novo, vai desejar ter morrido com seus pais! Nossa, que velha má, bicho! Você tá maluco! Certeza de que tudo bem deixar ela aqui? E se ela sair procurando... Ela deixava comida pra mim! O quê? Ela falava que não gostava de mim, mas... Algumas vezes eu acordava... E via um filão de pão perto da lareira... Assado do jeito que ela sempre fazia... Ela não é um monstro, sabia? Ela só tá perdida! Quer caminhar? O caldeirão... Tá, não vou ler de novo não, gente. Ela é uma vez. Ficou longe mais tempo do que pensa. Angry Buddha. Tá tudo bem. Já está aqui há muito tempo. A gente vai estar de volta quando atravessar aqui. Então... Quem ganhar duas vence? Há três. Vamos correr, anda! Eu sei o que tá fazendo. Você sabe o que quer uma revanche. E eu agradeço. E eu ganhei na última vez. Olha, eu lembro que foi um empate. Eu lembro que não foi. Então prova. Um, dois, três, vai! Tá bom. Ih, trapaceou de novo. Vai vir de águia. Viu ou não? Vai, vai, vai! Boa raposa? Ah, nem pensar! Caralho, que da hora! Cai. O cheiro do campo é sempre incrível. Seu nariz deve ser muito melhor assim. Não se distraie, hein? Vai mesmo perder pra mim de novo? Não, não, não! Não mesmo! Nossa! Nossa! Ah, não vai dizer que tá cansado, né? Essas patas já deram o que podiam, hein? Pode ir lá! Você me deu uma canseira, hein? Canseira? Você tinha uma raposa mágica. Loki, Atreus, obrigado. Sinto por ela ter sido dura com você. E eu também. Ele falava que ele sonhava. No primeiro jogo, acho que ele chega a descrever um sonho, né? Que ele é um lobo. Encontra no santuário quando der. Eu tenho que ir? Se não quiser, não. Apro... Ainda não acredita, né? Não dá. Deve me achar idiota. Eu acho... Que você ama tanto o seu pai que não consegue imaginar o mundo onde você deixa ele se machucar. Vem. Tenho que te mostrar uma coisa. Lá, o feio? Lá, o feio? Mas... Eu sei como é... Perder um dos pais. Perder os dois. Sua mãe pode não estar mais aqui, mas o seu pai... Você ainda tem tempo... Para se despedir. Eu sei o que está tentando dizer. E agradeço. Mesmo. Mas... Temos que ser mais do que histórias com nossos destinos já escritos. E o que vai fazer agora? Eu não sei. Como eu disse... Quando for embora, meu papel nisso acaba. Então... Fico o quanto quiser. Acho que seu papel é tão grande quanto você quiser. O que pretende fazer? Sei lá. Mas eu não posso deixar meu pai morrer. Tenho que voltar. Eu não posso deixar meu pai morrer. Tá bom. Não. As estrelas estão diferentes. Não. Você que está. Sei que vou ver você de novo. Claro. Tá bom. Feche os olhos. E segura com força. Não vai querer perdê-la. Caça. Pensa nela. Sem parar. Casa. Casa. Tipo assim? Ele voltou literalmente pra casa. Vai. Ah, não. Caralho. Caralho. Outra casa. Outra casa. Outra casa. Outra casa. Outra casa. Fudeu. Outra casa. Outra casa. Outra casa. O que é isso? Feito! Não! Caralho, pior que eles estão batendo muito rápido, mano. Não, mas antes, calma. Vocês estão aqui? Cacete, mano. O que eu estava pensando? Eu... eu queria ver o Fenrir. Dois dias. Eu... Não minta pra mim de novo! Por que veio aqui? Sozinho? Quer morrer? Não mais que você. E por quê? Por quê? O que não fala pra mim? Tenho tentado sempre acompanhar você. Fazemos os seus caprichos. Mas não acreditam em mim. E mesmo assim eu te sigo. Porque tudo que importa é que esteja seguro. Não é só isso que importa. E a sua segurança? Eu não preciso que me proteja. Tem certeza disso? Por que diz isso? Não posso falar. Mas precisa confiar em mim. Você tinha segredos e eu confio em você. É diferente. Por quê? Escondeu coisas? A mamãe também. Você tinha motivos. Eu também tenho. Por que não pode? Depois. Nossa. Dois dias, velho. O moleque sumiu dois dias. O moleque sumiu dois dias. O moleque sumiu dois dias. O moleque sumiui dois dias. Caralho! Uma Valkyria, velho! Caralho, mano. Por que tá fazendo isso? É isso, velho. Ela é persistente. É, pode que não é fiel. Caralho! 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 Ative bravura, mano. Entendi nada, velho. Entendi nada. Parece que a minha fúria agora, ela cura, ela não... Não somos inimigos. Ai, caralho. Ai, caralho. Freia. Toda a agonia. Toda a violação possível. Não! Atreus! Você não quer isso! Acalme sua mente! Controle! Ela era nossa amiga! Atreus! 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 Se feriu! Nossa! Ele ia matar ela agora, velho. Não, não, não. Talvez, por enquanto, vocês sejam mais úteis, vivos. Atreus, pra casa. Casa? Sério? Você vai dizer a verdade quando eu voltar. Agora eu tenho coisas a resolver. Vamos levá-lo. Majestade, é um prazer vê-la de novo. Brodnether. Não percam de vista. Ouvi o homem, garoto. Bem, vamos indo. O que você quer? Eu me recuso a ficar presa a esse reino. Vamos para Vanaheim. Bom, então é só a gente. Caralho, estou muito tenso, bicho. Portal pra Vanaheim, saindo pra já. Briga familiar. Escolher cólera ou bravura. Bravura usa fúria para curar em vez de machucar. Bravura usa fúria para curar em vez de machucar. Selecione a conduta de fúria de Kratos a qualquer momento no menu de armas. Continua presa. Como vai viajar? Eu criei uma proteção que vai me impedir de ser arrancada do reino. Deve durar até eu encontrar o que eu quero. E o que é? A fonte da magia que me prende a Midgard. Vamos achá-la e destruí-la. Vou ajudá-la. Mas isso não muda o que eu fiz. Eu sei. É por isso que talvez eu ainda mate você quando tudo acabar. Ui, caralho. Que tensão, hein, mano? Puta merda. Não vão a lugar nenhum sem isso. O que seria desses paspalhos sem mim? E por que que é a ajuda do Kratos, Alteza? Você foi capaz de quebrar as maldições do Odin sozinha? O Fimbo Winter enfraqueceu as outras maldições. Mas eu ainda quis ajuda para quebrá-las. Essa aqui resistiu bem. Então essa história de tentar matar ele era só o gentil de uma deusa pedir ajuda? Não me lembro de pedir para você vir. Por que não pediu? Tem uma companheira de bebedeira que eu queria visitar quando desse para viajar. Se eu der uma mãozinha para vocês, otários, isso vai me levar aonde eu quero ir. Otários. E o que te faz pensar isso? Pelo que eu vi, ela tem andado com aquele besta do teu irmão. O Freire. Não faz parte disso. Não é o que o meu faro diz. Nem minhas bolas. Escutem seu nariz. Na dúvida, sempre siga o seu nariz, tá? Se o nariz não estiver bom, aí você segue as bolas. Né? Eu sinto a força da maldição vinculativa. A origem está mais adiante. Me sigam! Está mais abafado do que uma latrina de músculo raio. E tem o mesmo cheiro. Deve ser culpa do Fimbo Winter. Mas se vai ajudar esses dois a ter impas... Essa é uma aliança temporária, Minha. Qualquer coisa além disso exige confiança. Ah, você sabe muito bem que o Kratos não é a causa do seu sofrimento. Os dois têm uma parcela de culpa no meu sofrimento. Isso vai exigir mais magia do que a gente tem. Na chat. Vem, vamos seguir em frente. Ah, aqui tem... Por aqui. Ah, não. Há algo errado. O meu feitiço, ele está sumindo. O Fimbo Winter faz dessas. Não entendem. Serei a arrancada do reino. E o que faremos? Algo que eu tentava evitar. Eu não tenho muita... Falk! O que? Então vamos. Você podia contornar a maldição do Odin esse tempo todo. Não. Descobri quando liberaram a viagem entre reinos. E não é uma solução. Essa forma tem muitas limitações. Oi, Ian. Que tal um enigma pra distrair um pouco a cachorra? Eu não... O que é o que é? Corre sem pernas. Que fácil. Um rio. Esperava mais de você, Brock. Você vai ver só, espertalhão Caramba Cuidado onde pisam As plantas ficam mais agressivas com a umidade Caralho Mais um reino completamente diferente Já tô me sentindo mais claustrofóbico Ai, ai Isso é uma armadilha, porra O que o Brock faz? Ai, tô jogando os negócios Não tá ficando na parede Um rão, hein, Brock Meu amigo Ah, mano, tá me tirando, hein Porra, outro veneno, velho Deixa eu tentar Fura espartana Aqui que eu escolho Se bravura ou cólera Mano, então Eu prefiro cólera, hein Ok, na hora que o bagulho aperta A cólera, ela me deixa, mano, imortal, né E eu curto também, né Porque eu vou trocando porrada com os bichos E cada porrada eu rilo um pouquinho Onde será que todo mundo foi? Devem ter se retirado Esconderam-se na floresta e cobriram os rastros com magia Não há como saber o quanto cestaram Nem como chegar até eles Os Zaijir detonaram esse lugar inteiro, hein Tudo graças ao Mimir Eu nunca quis guerra contra os Vanir Eu queria treinhar o casamento pra acabar com ela E que sucesso foi Obviamente a paz foi tão desastrosa quanto o casamento Invadiram de novo Quando eu fui exilada Hum, dá um jeito de pular ali Ai, tem coisa pra cá, galera Ai, puta que pariu, mano É, nada de correr aqui Ficar bem atento a barulho Que ele faz O mercado é E deixaram várias coisas pra trás Uma pena deixar tudo pegando pó É um jeito de interpretar Hum Hum Seguimos Ah, ok Tá, tá me brigando já Tá, tá me brigando já Kraton usando poemas É, né Nossa Você não deixa Uma ligada pra trás Não, não deixa Mas eu quero ir embora Agora, na verdade, eu quero sim O Brog Pra onde a gente vai, filho? Não faço ideia Não faço ideia Tá muito confuso É um ambiente novo Onde eu piso Eu piso num veneno Caralho, não faço ideia, mano Mas pra onde, meu filho? Eu não faço ideia De onde eu tenho que ir Porque ele tá ali em cima, mano Então, tipo, é ali por cima Algum caminho por cima Que eu não tô identificando Ah, bom Pra cá, né A freia ali Acho que se você der mais uma olhada Vai ter mais algum spoiler O maluco é muito chato, tiozão Ah, legal Aê Chamando todos os gostinhas Por aqui Que combo que eu dei? Que me traz lembranças Do seu casamento Gente chique E cara e da boa Mas também lembro Do seu irmão Fazendo um escândalo Ihhh Babado O meu irmão Não lhe diz respeito Você entendeu isso? Ah, entendi tudo As plantas ficam mais perigosas Conforme pensamos Prepare-se, amor Escuta Eu sei como família Pode ser difícil Eu e o Sindri Ficamos brigados Tanto tempo Que era como se eu não Tivesse um irmão Ah, eu admito Que tenho parte Da culpa nisso Por ter me mandado Mas isso nunca Me impediu De pôr a culpa nele Isso Soa familiar Pra você? Aonde quer chegar? Eu quero dizer Que aquilo não foi O fim de tudo Quando a gente colocou A cabeça no lugar O seu tempo Não tivesse passado Na mesma hora Ele voltou a ser O grande pé no saco Que sempre foi Família Você tem que manter por perto Pra te deixarem bem E maluco Por que acha Que eu tenho que ouvir Isso agora? O meu objetivo É recuperar A minha liberdade E eu não estou Interessada Em distrações Olha Só tô dizendo Que se você Conversar Com o seu irmão As piores coisas Que vocês disserem Não necessariamente Tem que ser As últimas Basta Quando chegar a hora De encarar o Freir De novo Eu vou Em pé E livre Você me entendeu? Não vai ser comigo Presa nessa situação Absurda É coisa de orgulho Eu sei Espero que a sua situação Se resolva mais rápido Do que a minha Que história Bonita Vai de catar Vai você Vai de catar Vai de catar É muito bom Ah de catar Caralho Esses diálogos Do jogo Estão muito legais O Mimí Melhorou bastante Os primeiros episódios O Mimí Estava me incomodando Com as intromissões Sabe Atrapalhando as conversas Da 3 do Kratos Mas agora o negócio Que armas Ele obrigou Os anões A fazerem Quanto foi Só um Um homem Um homem só Consegue causar Tanto dano Assim Depende da arma E do homem Então Deixei coisa pra trás Né For real Assim Porque aquele baú Um abraço Né Eu nunca mais Vou abrir ele Se eu não abrir agora Já claramente Vou ter que voltar aqui Né Achei Estava Mano Muquiadíssimo Ah Mano Não tem acesso Ué Ué Caralho Eu achei o bagulho Mas não Então é ali Aqui ó Eu acho que era O N Zão Né Era o R Ia me incomodar Muito Deixar esse baú Pra trás Bicho Porra Mais de 3 Beleza O que cê pegou Deve ter brilho Vamos ver 170 metros Pro objetivo 155 O que é isso? Agora não Cara Temos companhia Ai que saco De novo Não vou conseguir abrir Esse treco É um dos filhos da puta Peludo Você É Ele está novo Aí vem ele Mais um chegou Pra festa Atenção Caralho Caralho Mano Eu abri o bicho do queijo Até o peito Peguei Ó Ó Se liga Ainda não posso mexer Nessa bosta Todo mundo Fala Acho que ainda não Alô amiguinho Ainda não Não mexo nessa planta Do caralho Também mexo em nada Segui meu caminho Mano É muita coisa Até ela ficar Muito cheia de detalhes E fica muito difícil De enxergar as coisas Muita coisa brilhando Tá ligado Esperem Se quiserem Continuar Inteiros É com você Grandão Seu povo não quer visitas Eu não sei Não são mais um Sobe aqui Que bom Que o velho Brock Tá aqui Pra salvar você Opa Merda Acho que a gente Devia ir atrás dele Fiquem atentos Caralho Brock Fiquem atentos Oh meu Deus E já errou A missão aqui Ih cara A armadilha Tá estranha O que temos aqui O velho Câmbio mandou Outro deus Pra fazer o trabalho Sujo dele O Thor não podia Não servimos Saúde Não Escolher um lugar Perigoso Pra passear Não acha? Hum Gente, são elfos? Ora, ora Não precisa De ameaças Cara Ah não Ah, eu conheço Essa voz Sabe Cortaria Sua cabeça Mas parece que Cheguei tarde Ah é Achei que não fosse Perceber Cara Eu lembro De você Você vendeu Minha irmã Pra aquele Otário Foi um pacto De paz Ah É mesmo? E a paz? E onde é que tá Minha irmã? Uma prisão Em Asgard? Ao menos Tá viva? Responde Vai ter que pagar Com sangue Basta Caralho O que é isso? Como pode Usar a voz dela? Sou eu Ingvi Não temos tempo Agora Só me escute Esses homens Estão a meu serviço Eu vim Reivindicar O que tiraram De mim Já é tarde Você não pode Desfazer nada Eu posso Eu vou Agora Deixe-os passar Então Servem a minha irmã? Bom Quem não serve Soltem ele Caralho Aquele maluco A espada da runa Ele é irado Você ia me deixar Pendurado Daquele jeito Sua bruxa velha Ah Fica quieto Azulão Vem cá Bom Achei quem Eu tava procurando Acho que vou Ficar por aqui Mesmo Ah Vai É Como quiser Cara Se não se importa Posso falar Com o Lord E freir Pode né O que O que você pensa Que tá fazendo Montando uma loja Na minha forja Um abraço Não quer dizer Que eu tô de bem Com vocês Seus galos De briga Arromamos isso Pra você Ir e vir Dos reinos Quando quiser Você nem tem Que agradecer E Minha família Tá aqui Pode não significar Muito pra você Mas pra mim Significa Significa Sim Ou eu não teria Feito as pazes Com o cabeça De lata velha Do meu irmão Me deem um banho De lua Não sabia Que os irmãos Holdra Tinham voltado A ativo A gente até mora Junto Como uma família De verdade Então toma Então vocês Podem me ajudar Na forja Enquanto derrubam Tudo Tem uma coisa Nisso Copão de leite Quente Que você usa Como guarda Costas Claro que eu vou Copão de leite Quente Mas pode Chamar ele Do que der Na telha Kratos Lunda Conheço Faz tempo Bom Pelo menos Você tentou Caralho Mano É muito Forte Essa aqui tem 20 e 28 Essa aqui tem 28 e 22 A que eu tô usando Tem quanto? Dá pra comparar? 10 10 10 Tá maluco Cara Eu tô usando Nida Avelheira Nossa Nossa Nem se eu melhorar Dois níveis Ela chega Tá linda Da avelheira Mas foda-se Mano Eu liberei 3 Arbadura Nível 4 Que isso Velho Ah não É porque eu tô No Que isso Mano 34 24 20 17 34 20 Essa aqui é 28 e 22 Essa aqui é 20 e 28 Mano Qual nível Máximo? Nível 9 Cara Essa faixa aqui De ombro Do esplendor Tá muito forte Ah Mas eu preciso De acenâmico Fazer essa Eu não tenho Com o Hacksilver Eu faço Essas duas De cima Aqui né Essa aqui Tá muito Forte Muito forte Ela é Bonitona E consequentemente Eu vou ter Melhorias aqui Também Que isso Mano Que isso Mano O nível Subiu muito Caraca O nível Subiu demais É uma loucura É uma loucura Mano É na real Assim Vamos fazer O mais Correto Aqui Imagino Aceto De ataque Rônico O relíquia Acumula Uma vantagem De dano Corpo a corpo O dano Corpo a corpo Do Kratos Aumenta Com base Na fúria Dano Sofrido Que seria Letal É absorvido Pela fúria Disponível Mano Muito Foda Muito Foda Pode fazer Sem dó Mandou Ver E aí Aqui Agora É algum Que combi Com aquele Qual Que é o nome Disse Aqui Coragem De sol Chante A gente Considera Um acréscimo De fúria Ao receber Dano Isso não te Protege Nem de um Corte de papel Cara E vou zerar Meu Hacksilver Mas foda-se É build de fúria Ficou muito irada Isso não te protege Nem de um Corte de papel Alguma coisa especial Agora tem as paradinhas Novas Pra comprar Recurso Ó Ferro Hum Couro cru Porra Pô Queimei Todo meu dinheiro Caraca Mano Cara Eu queria muito saber Quem é você Mano Birgir Continue secreto Entendeu Não vou colocá-lo Em risco Não vamos revelar Nada Ótimo Bom senhores Então é o seguinte Senhoras Estamos prontos Para O próximo episódio Dessa série Eu acho que o ideal Era esse capítulo Ter acabado É No fim da história Do Os capítulos Estão ficando mais curtos Porra Patife Tá dando mole Mas acho que era Pra eu ter acabado Ali no No final Do Senão fica muito Extensa E fica muito perdido Prometo que o próximo Eu vou tentar fazer Umas 4 horas Vai ser um episódio Bem mais longo Bem mais robusto Mas esse por enquanto Eu vou terminando aqui Se você não assistiu Os outros episódios Do Patflix O link tá aí No topo da descrição Estou empolgadíssimo Queria agradecer O carinho de vocês Mano Foi muito bom Esse episódio A luta com a giganta Foi muito do caralho Isso é um porco? Gente É um porcão Porco O episódio Mano A luta contra a giganta Foi muito foda Muito foda Eu não sei Nossa Eu ainda não tenho Ataque rúnico pesado Nem estranho Que bosta Que eu devo estar Muito early game Mesmo Pois é Devo estar Mano Mas tá animal Nossa Caralho A história Tá boa Tá envolvente Próximo episódio Espero que seja maior Se eu Por acaso Eu vou gravar o próximo episódio Até mais ou menos Duas horinhas e pouco Também que nem esse Eu solto ainda hoje Mas se eu chegar a bater Quatro horas Aí só amanhã Além do que Também tá tendo os vídeos extras Exploração Esse tipo de coisa Mas eu acho que eu tô pronto Eu acho que eu tô pronto Pra continuar avançando Na história Terminar pelo menos Esse trecho aqui Imagino que a gente Deve liberar pelo menos Mais um dois reinos E aí vai ser necessário Fazer uma exploração Dar uma liberada Nas missões E upar um pouco O Kratos e o Atreus Ali é a continuação Da minha missão Então Eu vou parar aqui Ao redor dessa fogueira Com o Porcão Meu amigo Porcão E meu amigo Ungir Com essa espadeirada Nem lembro o nome mais Mas é isso Obrigado Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Echa